Pera hoje aqui no Minecraft, nossa aventura vai ser super, mega, ultra, espetacular, porque eu e meu amiguinho Azox vamos conseguir fazer alguns itens super secretos, que são os itens do Dragon Ball, e a gente vai conseguir fazer alguns itens do Goku, cara, olha que doido, eu vou conseguir fazer a espada, a picareta, a pá do Goku, a armadura do Goku, cara, a gente vai fazer várias coisas aqui do Dragon Ball, só que antes de a gente começar essa aventura aí, procurar esses minérios secretos aqui que fazem esses itens, Eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas, sério, tem muita gente que ainda não é inscrito, então se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, cara, se inscreve, se inscreve logo, porque a gente tá quase batendo 550 mil inscritos, cara, então vamos lá, todo mundo clica no botão de se inscrever aí, e agora bora começar, Azox, você tá preparada? E aí, Azox, tudo bom? Ô, Pix, eu nasci pronta, né, meu querido, eu nasci pronta Nasceu pronta, aí sim, hein, ó, Azox, a gente tem aqui dois itens super legais, que são uma espada de ferro e uma picareta de ferro e pãozinho, mas, Azox, você sabia que esse daqui não são os itens mais tops do Minecraft? É óbvio que eu sei, né, netherite, Pix, uuuuh Não, 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 não é netherite, não é netherite Não, 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 Azox, porque hoje a gente vai fazer o item mais forte do jogo, que é os itens do Goku, a armadura, a picareta, tudo, tudo do Goku, a gente vai conseguir fazer O Goku do Dragon Ball, você assistiu o Dragon Ball? Já, 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 que tem o Naruto, que tem tudo lá Naruto? O Capitão América, o Naruto Capitão América? Não, 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 Azox, não, Azox, você não conhece o Dragon Ball não, né? Ai, você vai conhecer hoje, Azox Ai, 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 galinha, comenta aí embaixo se vocês conhecem o Dragon Ball Quero ver todo mundo comentando aí embaixo se vocês conhecem, se vocês gostam Porque, é, Azox não conhece, então Quero ver todo mundo explicando pra Azox aí o que é o Dragon Ball Porque, cara, é muito bom, Azox, é muito bom, muito bom o Dragon Ball Mas agora, Azox, a gente vai ter que procurar A gente vai ter que procurar os minérios, né? Porque a gente precisa fazer a armadura E pra achar a armadura, a gente vai precisar do minério secreto Pra fazer meio que a esfera do dragão E aí, com a esfera do dragão, a gente vai conseguir fazer a nossa armadura, Azox Então, ó, já que a gente vai pegar o minério Eu já vi que tem carvão aqui no chão Então, já vamos pegar esse carvão Pra pegar carvão, meu Deus Azox, porque... Pra pegar o minério Azox, quando você pega ferro, você tem que fazer o que com ele? Ah, você tem que fazer armadura de ferro Não, você tem que colocar na fornalha Pra fazer as barras de ferro, Azox aqui também Do... Ah, tá, tem que ser bom Mas é isso que eu cavo a madeira também, né, Pixel? Azox Vou usar a cabeça, né? Azox Azox A gente tem que fazer certinho Tem carvão aqui A gente tem que fazer com carvão Já vou pegar aqui os oito blocos necessários Ah, não Deixa eu ver aqui Será que alguma casa de village tem esse minério secreto aqui? Deixa eu ver aqui Ah, mas... Será que eles têm o Pixel? Ih, errei Pera, agora eu vou conseguir Vou conseguir, vou conseguir Ih, já era Pera, agora vai Agora vai Vai Aê, consegui Tchau, Azox Fica aí Não Azox, aqui não tem nada, Azox Saiu Calma, agora eu vou conseguir Ah, agora o Azox Querer fazer o parkour Agora eu quero ver a Azox fazer Vai, 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 Azox Ai, meu Deus do céu Entalha aí na porta Como você quer ter a armadura do Goku? Aê Ah, boa Aê, agora sim Azox vai ser uma verdadeira saiedinha Aqui, ó Ó, vamos virar a saiedinha agora Ai, não foi Estamos já pegando aqui, ó Pegando a mãe Nossa, tá ficando a noite Ó, deixa eu pegar aqui também Algumas coisas Mas já tá ficando a noite? Já, não sei A gente tem que ir logo, Azox Então vambora Vamos pegar aqui, ó Vamos correr, né Porque Ó, o que a gente pode fazer aqui Eu vou procurar Azox, ó O minério É um minério laranja É um minério laranja 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 Se você achar o minério laranja Já grita pelo meu nome Porque é o minério secreto Cadê? Cadê? Aqui, aqui, aqui Tá laranja Azox, isso daqui é uma madeira, Azox Que minério, o que, menino? Ah, mas tá laranja Olha ali, olha ali, ó Minério laranja, Azox Ali, ó Olha lá Minério laranja Aqui, ó Pega aqui, pega o minério laranja Aqui, ó Vem ver Aqui, ó Pega o minério laranja Aqui, ó Pega aí, vou pegar Pega aí, pega aí Pega aí, pega aí Pega lá Pega Não Sai fora Sai fora Tá bom, tá bom Ó Azox Azox Oi Problema de fazer as coisas de noite É porque veio um monte de monstro, hein Então vamos derrotar os monstros, cara A gente precisa dar armadura É, quando a gente pegar armadura A gente vai ficar muito mais forte Então, vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar aqui Opa, opa Desvia Vem cá, esquerdo Vem cá Vem cá, esquerdo Ai, que ruim Toma essa Vai, vai, vai Vai, vai Tem outro Vai, tem umas Azox aqui Nossa, Azox é muito Meu Deus do céu Tá difícil, tá difícil, tá difícil Pera Calma Calma Vem cá, zumbi Vem cá, zumbi Aê Vem cá Ó, sumiu Azox sumiram Quê? Azox, os monstros sumiram Sumiu aonde, Pixel? Cadê você, Vanessa? Eu tô aqui no mesmo lugar de sempre Ai, agora não sei o caminho Agora voltou, voltou Tem mais monstros ali Tá, beleza Então, já que os monstros sumiram A gente tem que procurar esse minério, Azox Então, se você achar o minério Se eu achar o quê? Gente Eu acho que eu achei Eu acho que eu achei Azox não tá aqui Eu vou aproveitar pra pegar Vou pegar todo esse minério pra mim Azox Eu achei, Azox Pixelzinho Chegando Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui, ó Tô aqui, ó Pegando o minério laranja Olha que bonito, cara Ah não, deixa pra mim Olha que bonito É o minério laranja Que legal, Azox Olha que lindo É o minério do Goku, Azox A gente tá pegando aqui, ó Azox, já peguei 15 minérios aqui, ó A gente tem que pegar bastante Porque não é normal o crafting A gente não vai fazer o crafting com esse minério A gente precisa primeiro fazer a esfera do dragão Então, vamos pegar bastante aqui Eu acho que já tem bastante Eu vou fazer aqui Você tem madeira? Ai, eu não peguei madeira Nossa, que cabeção Eu peguei 4, serve Ah, dá pra fazer uma crafting table? Faz uma crafting table aí, ó Vê se você consegue fazer uma Porque a gente vai precisar Fazer Ah, não, tem mais aqui Tem mais aqui Ah, então beleza, boa Ó, eu vou fazer aqui, ó A fornalha 6, 7, 8 Vamos fazer a fornalha aqui Porque a gente vai precisar da fornalha depois, Azox Beleza, Azox Eu peguei bastante minério laranja aqui do Goku Agora pra fazer esse negócio A gente vai precisar abrir a crafting table Vou colocar aqui Como se fosse fazer o bloco aqui E aí a gente vai fazer um blocão laranja E com esse blocão de laranja A gente vai meio que colocar ele na fornalha Vou colocar ele na fornalha aqui Colocar o outro na fornalha E aí a gente vai meio que esquentar esse bloco E depois você vai ver o que vai sair Enquanto isso eu vou pegando mais aqui, ó Vai pegando mais aqui, ó Desse minério Vê se você consegue muito minério desse A gente precisa de muito minério desse daqui, ó Pra fazer um dos blocos E você, ó Fica encarregada aí de fazer as coisas aí Deixa eu ver aqui, ó Já saiu algum? Deixa eu ver Aqui, ó Olha o que vai sair, cara Daquele blocão Vai sair essa OP Aqui, ó Esse negócio aqui Que é a esfera do dragão E com isso a gente vai conseguir fazer os nossos itens Então vai fazendo aí Você vai ficar encarregada de fazer aqui essas esferas Ó, vai fazendo aqui, ó Tem mais esmeralda Vou dando pra você esmeralda Você vai fazendo aí, botando pra esquentar Ó, eu já tenho duas Eu acho que dá pra fazer uma espada Não precisa mais Eu já tenho mais 64 esmeralda aqui Que eu tô fazendo Ah, boa, boa Vai fazendo várias aí Logo, logo Já a gente vai ter várias esferas aqui E aí com essas esferas A gente vai fazer vários outros Quantas que a gente precisa? Cara, a gente precisa de, sei lá, cara Muita, muita, muita Vai fazendo o máximo que você puder Vai fazendo o máximo Ó, vai me dando as esferas Já tem 30? Tá, beleza Me dá essas 30 aí Que eu vou fazer Vou ver o que dá pra gente fazer Eu vou fazer a minha armadura E a sua Vamos fazer primeiro as armaduras Deixa eu pegar tudo aqui, ó Vamos pegar aqui Fazer, ó Deixa eu fazer stick aqui Deixa eu pegar aqui Pega Não quero pegar Não quero pegar Aí, pegou, pegou Beleza Eu vou fazer primeiro a espada Vamos fazer Ah, vou fazer a picareta Que eu tô precisando minerar Fiz aqui a picareta do Goku Olha que bonitinha Ela é da cor do Goku, Zox Sabe que bonitinha? Coisa feia Não fala mal Ô, Pixel Zox Ela te derrotou com um hit Ah, sério, hein Depois fala Nossa Ela é muito forte Pera, deixa eu ver como que ela é pra minerar Pera aí Zox Eita Me dá, me dá É minha, é minha, é minha Não, não, não Faz a sua, faz a sua Olha quando é que a gente tem aqui, ó Agora dá pra você fazer a sua Vai fazendo mais esferas aí Aproveita, ó Já vai pegando tudo aqui, ó Calma aí, que você tá quebrando tudo Eu quero fazer lá minha Tá, tá, calma aí Vai pegando as esmeraldas Ó, vai pegar todas as esmeraldas aí E vai fazer a sua, cara Porque agora Nossa Oi, Zox, tô preso Tô preso Zox, socorro, tô preso Tô preso, Zox Ai, sai Sai, 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 sai Cara, eu quebrei tão rápido que Quebrei a Matrix aqui Tá, beleza Vamos subir aqui Eu não acredito que você fez isso, Zox Ah, eu nasci na vila Zox Ai, ai, ai Já vou ficar aqui na vila Você já tá com as esferas aí, né Eu vou fazer uma Clash in Table E vou continuar fazendo as nossas coisas aqui Eu tenho 29 Eu vou fazer agora a armadura, cara Primeiro eu vou fazer a calça E agora Vou fazer aqui O nosso peitoral E agora Deixa eu ver A bota E o capacete, cara E agora A gente tem A armadura inteira Do Goku, galerinha Vamos colocar ela aqui, ó Vou colocar o capacete Uh, Zox 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 Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Oi Eu virei o Goku Você parece realmente o Pixel ainda, né Calma Agora eu vou colocar a calça Colocar aqui E colocar aqui Virei o Goku Você vai virar o Goku também? Ih, faltou o peitoral Zox Zox Cara, a gente virou o Goku, galerinha Olha que dó Será que dá pra voar aqui nele? Ah, não dá Não sei O Goku voa Nossa, eu nem lembro Ok, aí eu sei Dragon Ball Eu sou profissional em Dragon Ball Tá, vou fazer também aqui, ó Parece até eu Ah, o... Ó, vocês tem mais? Vai faltar a pá, só Só vai faltar uma esfera pra fazer a pá Nossa, deixa eu ver Nossa, boa, boa, boa Ó, vou precisar de uma esfera pra fazer a pá aqui E agora a gente tem tudo Eu vou usar essa pá aqui só pra ver como que ela é Nossa, cara, é muito OP Tá muito roubada A pá do Goku é a pá Parece que tá com o Criativo, Pixel Sim, parece muito que a gente tá no Criativo Olha isso É muito roubada E cara, será que ela dá também? Ela é igual a... Ai, eu... Você tomou dano? Não Não, também não Porque a gente tá com a roupa do Goku A roupa do Goku Ela é muito OP Não dá dano, Zox Não dá Você tá usando a espada? Pô É, porque a gente é Goku Goku versus Goku não dá nada, Zox Ah, dá realmente É Ó, vou testar na ovelha aqui, ó É tudo com hit É tudo com hit, Zox É espada com hit É pá com hit Eu posso bater nos bichos com a pá Que vai... Olha isso Caraca, eu tô batendo com o Machado Nossa, é muito OP, Zox Olha isso Eu tenho a pá mais OP do Minecraft, ó A pá mais OP Cara, ela é muito OP Agora o Machado A proteção também é muito forte Deixa eu ver Sim, a proteção é muito forte Ó o Machado, ó Ó, instantaneamente, Zox Olha aqui Nossa, cara É muito roubada Ô, a nossa armadura é 10 mil, velho De proteção Ela é... Ô Pix, eu tenho uma ideia de vingar Agora que eu vi É 10... Nossa, já era Não tem como, cara A gente tem proteção 10 mil Tá lá embaixo, ó 10 mil de proteção Impossível da gente perder Porque é a armadura Mas... Ô Pix, eu já fiquei... Ó, Pedro, o Minecraft não toma dano de nada É incrível e tal O que você tá falando aí Uhum Eu tenho um desafio pra ti O qual desafio? Eu tenho um desafio de você derrotar o Ender Dragon O Ender Dragon? Ah, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Peraí, peraí que eu tô pegando... Não, não é o Ender Dragon não Eu quero o Wither aqui Ah, então chama o Wither aí Chama o Wither pra ver Pode chamar, mas pode chamar Vai Tá mesmo? Uou, ela chamou mesmo Ela chamou mesmo Ela chamou mesmo Vem cá Não Nossa Zox travou tudo Travou tudo Ai, meu Deus Meu Deus do céu Você colocou dois, você é louca Vamos pegar eles Vem cá, Wither Vem cá, Wither Vem cá, Wither Vem cá Vem cá, meu céu tá aqui Vem cá Opa Eles tão fazendo um buraco aqui Não tão conseguindo me derrotar, Zox Agora vai Agora vai Travou tudo Travou tudo Não dá, não Não dá não, Zox A gente é tão forte que chega a travar os negócios aqui É, realmente Caramba É quase impossível Caraca Eu desisto, eu desisto Mas, turminha Se vocês gostaram dessa aventura Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho E a Zox Vai derrotando Zox A gente tá trabalhando tudo aqui É tão forte, cara O dano é tão alto Que a gente buga o jogo, cara Que doideira